Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do ensino fundamental e a nossa aula hoje é Geografia. Roteiro da aula. Brasil, divisão política, o município, os serviços públicos, a administração do município, trabalhadores urbanos e rurais. O município. Os municípios são divisões territoriais dos estados que compõem nosso país. Nosso país é o Brasil. Os municípios abrangem tanto as áreas urbanas como as áreas rurais. Aí nós vamos dar uma observada no mapa do Brasil, divisão política. Veja só, este mapa, vocês podem observar que ele está colorido de cores diferentes. Cada cor dessa aqui é uma região do Brasil. Dentro de cada região nós temos os estados e dentro dos estados nós temos os municípios. Estados nós temos 26 estados, mais o Distrito Federal, onde se localiza a capital do Brasil. E dentro desses de cada estado tem muitos municípios. A Bahia, por exemplo, muitos municípios. Então, dentro desses muitos municípios se localiza o município onde eu moro, o município onde você mora e daí por diante. Os serviços públicos. As pessoas que vivem nos municípios, nos espaços urbano e rural. Essas pessoas precisam de serviços básicos de assistência, como por exemplo, a água tratada, energia elétrica, dentre outros. Para que esse município forneça aos seus moradores esses serviços básicos, nós pagamos impostos e taxas. Com o dinheiro desses impostos e taxas é que o governo reverte em serviços para a população. Pelo menos na teoria é desse jeito, né? Aí nós temos aqui alguns serviços públicos que cada município necessita ter. Construção da rede de água e de esgoto, tratamento da água e o tratamento do esgoto, coleta de lixo, serviço de transporte coletivo, calçamento, limpeza, arborização de ruas, prazos e iluminação, construção e funcionamento de escolas, creches, parques infantis, construção de postos de saúde, pronto-socorro, hospitais, etc. É claro que nem todo município tem todos esses serviços. A gente sabe que pelo Brasil afora ou pelo mundo afora nós temos alguns municípios, por exemplo, que não têm hospitais. Outros municípios não têm arborização, tem pouca arborização na cidade. Tem locais que a água é tratada, mas o esgoto não é. Então assim, isso aí são os serviços básicos que todo município devia ter, mas nem todos têm todos os serviços. Mas o imposto é cobrado e a taxa também. Os governos do estado e do país também prestam serviços públicos, então não é só um serviço prestado só pelo governo municipal. O governo do estado, o presidente da república também tem lá suas obrigações em relação aos serviços. Além dos serviços públicos básicos, os municípios também devem oferecer opções de lazer, como cinema, teatro, museu, jardim zoológico, praças, parques, áreas para praticar esporte. Essa parte aqui do lazer é muito complicada, porque tem muitos municípios que não oferecem. Deveria oferecer com o dinheiro que é pago com impostos e taxas, mas uma grande parte dos municípios não oferecem, cinema, teatro, museu, não oferecem. Então, os nossos impostos e as nossas taxas que nós pagamos, infelizmente, esses serviços não são garantidos na maioria dos municípios. A administração do município. Então, para garantir que todos os serviços públicos sejam oferecidos, os municípios contam com a administração formada por prefeitos, vice-prefeito, secretários e vereadores. Isso aí é muito, eu acho, essa informação é muito bonita, linda se fosse cumprida de verdade, né? Mas, vamos acreditar que alguns, que são cumpridos alguns serviços, né? E são mesmo. Então, quem elege o prefeito e o vice-prefeito é o povo, através do voto. E os vereadores também. Então, prefeito, vice-prefeito e vereadores são eleitos pelo povo, através do voto. Agora, os secretários são escolhidos pelo prefeito. Trabalhadores urbanos e rurais. Além dos funcionários públicos, necessitamos do trabalho de outros profissionais no nosso dia a dia. Na zona urbana, as pessoas podem trabalhar em indústrias, bancos, escolas, hospitais, lojas. Então, assim, é, se a gente fosse numerar aqui as pessoas que trabalham na zona urbana, são muitos profissionais. Mas nós colocamos alguns. Profissionais da zona urbana, nós colocamos pedreiros, advogados, operários, bancários, feirantes, comerciantes, mecânicos, entregadores, jornalistas, dentre outros, né? Que é uma infinidade de profissionais. O trabalho na indústria. As indústrias são responsáveis pela maioria dos produtos que usamos ou consumimos no dia a dia. Elas transformam matérias-primas em produtos industrializados. Então, aqui nessas duas imagens, nós temos um plantio de tomate. Logo, esse produto que lá no supermercado nós compramos, o extrato de tomate, ele veio da zona rural. Agora, passou pela zona urbana para ser industrializado. Então, a matéria-prima do extrato de tomate, da polpa, veio de onde veio? A matéria-prima é o tomate, que veio lá da zona rural. E que envolve outros profissionais. Aqui nós temos o algodão e temos ali as roupas. Então, esse algodão, alguém plantou o algodão, alguém cultivou, alguém colheu, alguém transportou até chegar na indústria e esse algodão transformar em tecido que depois vai para outra indústria para o tecido transformar em roupas. Então, observe quantos profissionais estão envolvidos para que nós possamos usar a roupa que nós usamos, né? Então, são muitos profissionais envolvidos para que tenhamos esse produto pronto para a gente usar. O trabalho no comércio. Então, no comércio nós temos comerciários, comerciantes e consumidores. Quem são esses agentes? Quem são essas pessoas? Então, comerciários são as pessoas que trabalham no comércio. Comerciantes são os donos das casas comerciais. E consumidores, quem são consumidores? Nós que compramos os produtos, né? Os produtos vendidos no comércio podem vir das indústrias ou do campo. E é bom a gente lembrar que, na verdade, a grande parte vem do campo, passa pela zona urbana. Por quê? Porque a matéria-prima vem do campo, aí vai para a indústria. Na indústria ele é transformado em outro produto e esse produto já transformado vai para outra indústria que vai transformar em roupas, em alimentos e por aí vai. Então, aqui nós temos alguns produtos que vêm do campo. Alguns, né? No caso, legumes, nós temos abobrinha, cenoura, batata, dentre outros. Frutas, mamão, maçã e inúmeras frutas. Cereais, trigo, milho, aveia, verduras, alface, rúcula, dentre outros. Apenas para ilustrar, né? Leite e alguns derivados. Então, carne de boa, porco e aves, ovos. Ora, olha, imagine, até você comer a manteiga que está lá na sua mesa, no seu café da manhã. Olha, teve alguém que criou a vaca, né? Criou e essa vaca deu leite, aí mandou esse leite para a indústria, na zona urbana. Lá na indústria, esse leite é trabalhado, processado. Ele vai para a prateleira do supermercado como leite e vai como queijo, como requeijão, como manteiga. Então, a gente vai sempre estar lembrando quantos profissionais envolvidos para que você coma seu pão com manteiga ou você coma seu queijinho lá, sua fatia de queijo. Então, são muitos profissionais, né? Envolvidos até você ter o produto na sua mesa. Carne de boa e porco e aves, o mesmo processo. Até alguém que criou a galinha, que criou o porco, até essa carne chegar na sua mesa, teve um longo caminho, né? E teve muitas pessoas envolvidas. O trabalho no campo. Como eu estou dizendo, desde o início, há muitos profissionais envolvidos. A gente não pode, assim, separar quem é só do campo, quem é só da cidade, porque é um trabalho em conjunto, é um trabalho entrelaçado. O trabalhador da zona rural vai precisar do trabalhador da zona urbana. E o trabalhador da zona urbana também vai depender do trabalho do trabalhador da zona rural. Então, veja, existem pessoas que moram e trabalham no espaço rural. São os profissionais do campo. Dentre muitos, nós citamos aqui agricultores ou lavradores, que são aquelas pessoas que cuidam da terra, boiadeiros que cuidam do gado e alguns outros profissionais. Dentro de tudo que foi visto até agora, vamos ver o que lembramos, né? Vamos testar aí nossos conhecimentos. Atividade. Preencha a ficha com dados do município onde você mora. Aqui é uma resposta pessoal. Então, o nome do município, o estado em que se localiza. E vai responder também se a maior parte dos habitantes vive no espaço urbano ou no espaço rural. Aí, do seu município. Explique o que são impostos. Nós falamos durante essa aula, até agora, sobre impostos e taxas. Então, lembra aí o que são impostos. Vamos ver? Então, é um dinheiro obrigatoriamente cobrado de cidadãos e empresas com o objetivo de financiar as obras e serviços públicos. Então, tanto nós, cidadão comum, como os empresários, temos impostos para pagar. E o governo vai nos devolver esses impostos em forma de serviços públicos. Nomeie os profissionais representados a seguir. Aqui nós temos três imagens e vocês vão olhar, analisar e citar, nomear cada profissional representado aqui nessas imagens. Vamos lá? A primeira imagem é o agricultor. Aquela pessoa que cuida da terra, ara a terra, limpa, planta, colhe. Aqui na imagem do meio, nós temos um mecânico de automóvel. Aquela pessoa que, quando o carro dá um problema, o automóvel dá um problema, é ele que vai lá e descobre qual é o problema daquele automóvel e faz o automóvel funcionar normalmente novamente. E a última imagem, claro, eu não poderia deixar de colocar, né? É a imagem do professor, né? Todos nós passamos um dia por ensinamentos de um professor. Seja profissionais do campo, profissionais da cidade, não importa. Alguém já passou por um professor, já teve um professor na sua vida, né? Conclusão. O que foi que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos o Brasil, as regiões e estados e municípios. Então, nós vimos. Como é que nós vamos nos situar? Às vezes a gente pergunta, você mora em que município? A pessoa confunde com o estado, a criança às vezes fala que é um país. Então, vamos ver. O Brasil, vamos supor que é aquele âmbito maior. Dentro do Brasil, nós temos os estados, que nós falamos que são 26, mais o Distrito Federal, onde se localiza a capital do país. Dentro desses 26 estados, nós temos os municípios, que são muitos municípios, né? Aí, dentro dos municípios, vem a zona urbana, vem a zona rural, vem a rua onde você mora e por aí vai. O município, que como eu falei, ele já é dividido em espaço urbano e espaço rural. Os serviços públicos, que para nós termos esses serviços garantidos, pagamos impostos e taxas, né? E que esses impostos nós pagamos tanto para o prefeito, como para o governador, como para o presidente do país. Então, é muita conta que nós pagamos, né? Mas nós temos de volta, pelo menos está garantido, termos esses serviços públicos. A administração do município, que no caso o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores são eleitos pelo povo, pelo voto, através do voto, e os secretários, que é o prefeito que escolhe os secretários. E os trabalhadores urbanos e rurais, né? Que, como eu tenho dito, um depende do outro. O trabalhador dos espaços urbanos, ele precisa da matéria-prima para trabalhar. E os trabalhadores da zona rural também precisam de alguns itens para que o seu trabalho se desenvolva de forma satisfatória. Aqui nós temos nossas referências. E por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima!